O legal de ser independente é, a gente consegue fazer composições, pensar no conceito artístico em cima das composições da música, da imagem. A gente não precisa ser refém de absolutamente nada. A gente faz do jeito que a gente quiser, a gente pensa, bola tudo do jeito que a gente quiser e faz tudo com o coração, da melhor forma possível. Mas a gente precisa às vezes de um, né Paulinho, de um escritório, de alguma coisa assim. É, na verdade o que acontece, quando você tem a parte criativa definida, você tem que fazer com que a banda rode, com que o disco seja vendido e com que a música vá para a internet. Então na verdade aí é onde a parte dos escritórios funciona com a gente. A gente tem um escritório que administra a nossa carreira, que eles não tem a menor ação na parte criativa, mas tem uma ação total na parte de vender os shows, abrir os espaços para que a banda possa ir em lugares de mídia, que possa ir em eventos, que possa colocar a cara da banda em lugares que a gente não consegue. Porque sozinho, tipo assim, a gente não consegue ter um controle total. A gente tem uma página de Facebook que tem 230 mil pessoas. A gente tenta responder o maior número de perguntas, mas ela tem que ser alimentada diariamente. Então assim, a gente cria os nossos conteúdos, quem cria é a banda. E a gente passa para que eles, aos poucos, vão distribuir isso na página. E o mais importante, assim, a gente não consegue distribuir nossa música. Por mais que você tenha ferramentas, assim, tenha discursos lá na internet, uma coisa é você colocar para dar download, outra coisa é você colocar no Spotify, no Deezer, no iTunes. Quando você chegar nesses veículos de distribuição, normalmente sozinho você não consegue. Porque você tem que ter nota fiscal de tudo, toda a parte burocrática bem alinhada. Então, por que a gente funciona assim? A gente é uma banda independente criativamente e tem um escritório que cuida toda a gestão artística da banda. Todo o direcionamento para onde a banda vai, mas sempre a banda tem que dar o aval final. A gente nunca faz nada que é imposto para a gente. Eu acho que funciona mais. A gente estava fazendo a iluminação de um disco agora, em fevereiro do ano que vem. E é um disco que vem com muitas mudanças e que não pode ter interferência de ninguém a não ser a banda. Então, a gente prefere continuar nesse formato de independente, porque senão as pessoas vão comprar uma coisa que não é super bom. E a gente está aqui há oito anos vendendo o que a gente realmente pensa. É que eu acho que hoje em dia as pessoas precisam muito mais de ouvir o que as pessoas não estão falando. E hoje, 90% das pessoas andam no ônibus com o celular, elas caminham vendo o celular, elas assistem televisão, mas a nossa geração, que hoje tem dos 15 aos 35, vive muito mais nas redes sociais. É a geração do Netflix. É a geração do Netflix. Então, a gente tem que falar com essas pessoas. A gente tem que ir na televisão, falar com um monte de gente, porque ali a gente vai tomar uma mensagem com um monte de gente que talvez não queira também receber isso. Então, a gente resolve direcionar para um público, porque a gente sabia que queria isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.